Dubai. Renata Marão, do Centro de Multicomodities de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. E a gente vai falar agora de um projeto que tem auxiliado muitos produtores a adotar boas práticas agrícolas com ações sustentáveis e que ajudam a promover o desenvolvimento das propriedades rurais. O trabalho é feito pela Cate Sorriso, a associação Clube Amigos da Terra, uma organização não governamental que atua em Mato Grosso, no centro-oeste do país. E para falar um pouco mais sobre esse projeto, eu converso agora com a vice-presidente do Cate Sorriso, a Dud Paiva. Olá, Dud, bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Agro Notícias. Bom dia, Vinícius, é um prazer também estar com vocês. Dud, vamos falar um pouquinho desse projeto e como é que a associação Clube Amigos da Terra nasceu e como é que ela atua junto aos pequenos produtores rurais em Mato Grosso, hein? Então, o Clube Amigos da Terra existe já há 19 anos, né? É uma associação onde a gente presta serviço para os produtores grandes, médios e pequenos, né? Agricultura familiar também. E fazemos um trabalho de certificações e projetos que nós trabalhamos aqui em Sorriso. É interessante. Conta um pouquinho para a gente do programa, né? Do programa, como ele funciona, né? E quantas propriedades rurais estão sendo atendidas nesse momento? Então, esse projeto, Projeto Produzindo Valor, é um projeto que vem, é, para a gente deixar as fazendas certificadas, né? Um projeto que, para 30 fazendas, nós temos já 23 fazendas com módulos de 115 módulos cada uma. São fazendas pequenas, não são fazendas tão grandes, né? E nessas fazendas, a gente leva o PGR, nós levamos 800 horas já de trabalho para eles, cursos, né? Então, o primeiro que a gente faz mesmo é conversar com os agricultores e ver se eles têm o interesse para certificar a sua fazenda para entrar no nosso projeto. Para quê? Para deixar a sua fazenda redondinha, né? Nessa parte todinha ambiental. Nós também temos um trabalho social com os funcionários, fazemos os, damos os cursos todos para eles e até aí, quando eles aceitam todas essas propostas, nós vamos, começamos a fazer o levantamento dessas fazendas, Vinícius. O Dud, vocês visitaram, né? Como você disse, para a gente, pelo menos 23 fazendas, né? Já, né? E já fizeram um balanço parcial, né? Quais os principais problemas e desafios que vocês encontraram nessas propriedades? Para falar a verdade, aqui os agricultores são bem organizados, viu, Vinícius? Lá atrás, uns anos atrás, até a gente teria muitos problemas. Hoje, a gente vive o dia a dia de saber que tudo tem que estar em ordem. Mas, mesmo assim, a gente tem alguma parte ambiental que tem que ter algum restauro, né? Alguns cursos que os seus funcionários não têm, sinalizações de plaquinhas, onde vai colocar isso ou aquilo, o lixo, né? Que a gente precisa ser retirado das fazendas, os cursos, né? Como já te falei. E essa conversa sobre a parte ambiental que nós temos muito séria com todos eles, né? Mas eles já fazem um trabalho muito bacana nessas fazendas. Então, a gente deixa com que ela fique redondinha. Ah, eu preciso de ter uma casinha para agrotóxico, eu preciso de uma plataforma. Tudo isso, nesse projeto nosso, a gente leva para que eles façam de acordo com as nossas normas brasileiras, né? Então, a gente, se ele pretende fazer uma cantina, vamos dizer, uma cantina na sede dele, o nosso projeto leva também o projeto da sua cantina de acordo com quem tem que ser feito. Muito bom. E, diante, né? Dessas melhorias que vocês fazem, né? Levam para a fazenda, com foco principalmente na sustentabilidade, né? O que muda para eles, né? O que pode beneficiar? É a questão da rentabilidade, mesmo chega até a melhorar a rentabilidade da fazenda. E hoje, falar dessa questão da sustentabilidade, né? É muito importante para esses produtores também, né? Sim, porque lá na frente, Vinícius, nós vamos estar com essas fazendas praticamente certificadas, porque a gente tem uma certificação RTRS, onde nós, aqui em Sorriso, já entregamos mais de 2 milhões de dólares para os agricultores, cada um na sua porcentagem da sua produção. Então, isso vai visar para eles com que? Lá na frente eu vou estar com ela certificada. Por isso, esse projeto é muito importante, porque é o primeiro passo que ele vai dar. Agora, interessante, como é que é feito, né? O trabalho. Vocês fazem as visitas técnicas apenas ou tem outro trabalho que vocês auxiliam também? É a distância? Como é que é feito esse trabalho na prática? Nós temos a distância e temos também, na prática, eles vão nas fazendas e visitam. Quando os agricultores abrem a porteira, eles vão lá e fazem toda a visita, eles fazem o levantamento de tudo, né? Como se diz assim, intrometido chegou e vai ver tudo que precisa ser resolvido aqui e se a gente está afim. Eu sou agricultora, né? Também. moro aqui em Sorriso há mais de 40 anos. Eu vejo assim que aqui as pessoas são até muito abertas para uma conversa e explicar o que a gente pode estar melhorando dentro da sua propriedade, né? Não é muito fácil, com essa pandemia também atrapalhou bastante, mas em um ano nós fizemos um belo trabalho. É um trabalho excelente. Eu estou muito feliz com esse projeto nosso aqui. Interessante. Duda, para a gente ir encerrando aqui o nosso bate-papo, né? Os produtores rurais que tenham interesse, né? De participar, de ouvir aí os conselhos, fazer essas mudanças na propriedade. Como é que eles podem fazer? Eles têm como procurar vocês? Sim, nós estamos situados aqui em Sorriso, né? Nós temos um telefone também, né? Nós temos catesorriso.com.org.com, que você pode entrar no nosso site, né? E ver todos os projetos que estão em andamento, né? Então, a gente está aqui situado também no mesmo prédio do Sindicato Rural do Sorriso, né? Então, podem vir até aqui, nos ligar, nos procurem que nós estamos prontos para atendê-los. Perfeito. Duda, quero agradecer muito, viu, a sua participação com a gente aqui hoje no Agronotícias. Sorriso aí, que é uma cidade maravilhosa. Nós passamos por aí numa reportagem, né? O crescimento aí, a importância do agronegócio é fundamental para a cidade. Importante vocês estarem ajudando também esses produtores. Parabéns pelo trabalho, viu? E até a próxima oportunidade.